E aí, está passando, ó, tem bastante água. E aí, vamos lá. Onde eu estou? Nós estamos em Inglês. Você gostou? Eu amo! Estou muito feliz! Estou muito feliz! Meu nome é Scott! Não, estou e você... É assim... Vou voltar... Vamos lá... 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 Essa é a ideia, muito chapa, não. Amém. Valeu, Bruno, legal 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 Valeu, Bruno, Valeu, Bruno, legal 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 Valeu, Bruno, legal